Olá, boa noite para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Os casos de malária no Brasil caíram 38%. O anúncio foi feito hoje, Dia Mundial da Malária. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a março deste ano, foram notificados cerca de 31 mil novos casos da doença. No mesmo período do ano passado, foram registrados 51 mil casos de malária no país. E hoje também foi lançada a campanha Brasil Sem Malária, com foco na região amazônica, que concentra mais de 99% dos casos. Numa época em que pessoas, empresas e órgãos governamentais usam a internet para resolver quase tudo, segurança cibernética é uma preocupação. E o Brasil está de olho na defesa do país. Com o avanço da tecnologia, a defesa e a segurança cibernéticas têm sido desafios na proteção da segurança nacional e da sociedade. São frequentes os ataques a empresas, governos e até pessoas comuns que utilizam aparelhos eletrônicos. O governo brasileiro tem investido na área. Recentemente, o Brasil assinou um acordo de cooperação na área com o governo de Israel. O nosso objetivo comum é fazer o Brasil, o país inteiro, ser mais protegido, ser mais resiliente e ser mais resistente a ataques cibernéticos. E assim, ter muito menos danos, muito menos perdas. E aí você me pergunta o que a falta de segurança cibernética atinge a minha vida e a sua. Simples, todos os nossos dados pessoais e bancários estão sob proteção e sigilo aqui nesse Centro Federal de Processamento de Dados. O Serviço Federal de Processamento de Dados é uma empresa pública de prestação em serviços de tecnologia da informação. Ele é o guardião de informações da administração pública, como a contabilidade do governo, o comércio exterior e também do cidadão, como o imposto de renda, CPF, transações bancárias e nota fiscal eletrônica. Eu recomendo que o usuário tome muito cuidado ao tratar os seus dados na internet, nos seus e-mails e nas suas senhas. Crie senhas fortes, é muito importante criar senhas fortes, mais que oito caracteres. Uma senha de oito caracteres é uma senha relativamente fraca. Que crie senhas grandes. Pense, tamanho é documento. Jornalistas participaram hoje de um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Entre os temas, investimentos em educação e qualificação da mão de obra. A repórter Luana Karen estava lá e conta os detalhes pra gente. Pela quarta vez desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro recebeu jornalistas aqui no Palácio do Planalto para um café da manhã. Participaram profissionais do rádio, da TV, de revistas e jornais impressos. O café da manhã é uma oportunidade para os jornalistas baterem um papo mais informal com o presidente, que responde de forma mais descontraída às perguntas. Na mesa, o presidente Bolsonaro defendeu a independência dos poderes da República e a democracia. Disse que deve enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias uma medida provisória para dar mais liberdade para quem quer empreender no país. O presidente Bolsonaro também afirmou que vai anunciar mudanças no Código Nacional de Trânsito, como o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação. O presidente se mostrou preocupado com o desemprego e disse que o governo quer investir em educação e na qualificação de mão de obra. O governo agora termina aqui. Você pode acompanhar a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos amanhã. Até lá e uma boa noite pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho